Meu amigo, minha amiga, vai agora? Gente, panelinha é prato saboroso, né? Panelinha de qualquer jeito, carne de sal, de frango, de tudo, tudo, eu adoro panelinha, né? Agora, hoje, no quadro Prato Feito, nós vamos te ensinar, nós vamos mostrar, olha aí, chega, chega salivar agora, né? Hoje, no quadro Prato Feito, nós vamos te ensinar uma receita muito bacana, uma panelinha gostosa, feita aí com carne suína, com carne de porco. A Cristal foi aprender a receita com um engenheiro civil, que ama a culinária, e vai mostrar pra gente agora. Castiga a gente agora, Cris! O Prato Feito de hoje vai te ensinar a fazer uma receita bem tradicional pelos bares de Goiânia. A panelinha, hum, e a de hoje é de costelinha suína. Pra ensinar a gente a fazer esse prato, eu convidei uma pessoa que, da noite pro dia, simplesmente começou a bombar no aplicativo de vídeos. O Christopher Gomes tá aqui comigo, e ó, só em um vídeo que ele postou nesse aplicativo, já tem mais de 7 milhões de visualizações. Christopher, literalmente, da noite pro dia, né? Sim, foi da noite pro dia. Quinta-feira, eu coloquei um vídeo de um churrasco, e o vídeo viralizou, e agora já tem mais de 7 milhões de visualizações. E você costuma cozinhar já? Já tá acostumado, mas assim, pra, pros amigos, pra família, pra você? Sim, desde sempre eu cozinho, cozinho pra casa e pros amigos, né? Só coisa normal mesmo, nada de especial. E agora você vai ensinar a gente a fazer uma panelinha de costelinho de porco. Sim. É gostosa mesmo? Muito. Eita, ó, quer aprender a fazer essa panelinha? Então corre, pega o papel, pega a caneta, porque eu vou te passar os ingredientes que você vai precisar. Anota aí. Para fazer a panelinha, você vai precisar de Christopher, costelinha temperada, próximo passo. Primeiro a gente coloca a panela pra esquentar, deixa ela bem quente, e vamos fritar o bacon. No caso, essa panela sua aí é daquelas de ferro, bem pesadinha, né? Isso. Eu coloco um pouquinho de azeite. Pronto, agora o bacon já tá bom. E agora, troca o vaso? Agora a gente coloca a costela. Ah, você já joga a costelinha aí dentro junto com o bacon? Já. Costelinha junto com o bacon e agora? Agora a gente vai esperar aproximadamente uns 20 minutos até a carne dourar bem. Tá. Deixa aí quietinho, tem que ficar mexendo. Daqui uns 5 minutos a gente vira ela. Só dá uma viradinha e deixa aí. Então, bora esperar aqueles 20 minutinhos mágicos da TV? Costelinha frita e ó, gente, mesmo de máscara, hum, que cheirinho bom, hein? Tá bom. Agora? Agora a gente coloca a cebola. Cebola. E deixa ela fritar bem agora. Cebola frita, agora? Agora a gente coloca o tomate. Tomate com semente e tudo, né? Tudo, sem frescura. Dá aquela mexidinha no tomate. E agora a gente deixa ele cozinhar uns 3 minutinhos aqui. Agora eu coloco a cenoura. Deixa ela fritar só um pouquinho. E agora eu coloco o milho. Deixa ele refogar um pouquinho também. Todos os ingredientes já na panela. Por último? O arroz. O arroz. Eita! O bom dessa receita é que uma panela só, né? Sim. Só suja uma panela. Pra mim são as melhores receitas que fazem uma panela só. E quem te ensinou a cozinhar, Christopher? Minha mãe, meu pai, meus avós. Aprendi em casa. Aprendendo em casa mesmo, ali com a mãe, foi pegando as dicas. Sim. Quem te ensinou a fazer essa costelinha? Essa aqui, não lembro. Mas... Essa aqui eu acho que eu fui vendo e fui aprendendo. E vai aprimorando, vai aperfeiçoando, né? A gente vê que falta uma coisa, coloca outra, muda uma coisa ou outra. E agora? Botou o arroz? Agora eu deixo o arroz fritar um pouquinho e depois coloca a água e espera cozinhar. É muito prático. Eita, que esse trem tá muito bonito. Ficou. Como é que você fala? Como é que é? Tá da conta? Tá bom demais da conta? Bom demais da conta. Bom demais da conta? Você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Não tá entendendo. Tá pronta? Tá pronta. Só finalizar agora com o queijo e a salsinha e a cebolinha. Tá, aí você coloca o queijo, salsinha e a cebolinha, como a gente disse, aquela coisa de a gosto, sal a gosto. A pessoa faz aquele temperinho conforme o gosto dela, né? Sim. Ai, que hora difícil. Eita. Não precisa miserar o queijo não, viu, Christopher? Tá bom, pode deixar. Tá bom, tá doido com a toalha. E ele vai pegar mesmo. Mineiro, você sabe que gosta de queijo, né? Mas é bom demais. Olha. Vou tirar minha máscara aqui. Pra gente poder experimentar essa delícia. Bora lá. Vou contar pra vocês aí de casa. E olha, a costelinha ficou. Peraí que eu já vou pegar aqui. Pegar um queijinho. Me diz agora se... Se valeu a pena. Christopher, que delícia. Seguinte. Ser engenheiro civil de formação. Cozinheiro de coração. E ó, tá de parabéns. Pode se dedicar realmente a essa sua nova profissão de chef. Chef Christopher. E aí você aí de casa. Espero que você tenha gostado. Anotado a receita. Se não, depois corre lá no canal do YouTube da Record TV Goiás. Que você vai pegar essa receita aqui. Porque vale muito a pena. Ficou muito gostosa. E eu, claro, vou continuar comendo, né? Bora lá, Christopher? Vamos. Hum, que delícia. Eu tô com ódio da Cristal agora. Você não trouxe nada da Cristal. Nem uma porçãozinha pra mim. Gente, ô Dudu, sabe o que eu imaginei? A rapa daquilo ali. É, eu adoro rapa de arroz. Não, mostra a imagem aí, Dudu. Vai lá. Só pra gente... Pôr aquela pimentinha do seu barriga lá, né? Olha isso. Não, olha isso, Dudu. Aí pega a rapazinha, põe uma pimentinha. Isto é um absurdo. Lá na Praça da Vila Alzira. Lá na Praça da Vila Alzira tem o seu barriga lá que vem um molho de pimenta. É o melhor molho de pimenta de Aparecida de Goiânia. Pode ir lá que vocês vão ver. Gente, é um molho de pimenta que eu vou te contar. Eu salivei agora, Vena. Ô meu Deus, faz comigo não. Se tiver rapinha, aí acaba com a gente.